Aí fica aquele valor, daí amanhã a gente acerta o resto, né? Aí, na mão? Na mão, na mão. Olha aí. O que é isso? Macaco fome com uma coruja? Não é todo dia que você vê um negócio desse. E aí, tio? E aí, tio? Tô chamando os animais. Cara, eu achei que o cara da caminhonete ia estar ali, mano. Boa noite, com licença. Boa noite, ô, seu tiro vírus. Fala, seu tiro. O que tu fez? Tentou o cabelo agora, meu pai? Ah, tô... Tô parecendo um velho. Todo mundo tá falando isso, mas é que... Mas é que eu sou milionário agora, entendeu? Tá bom. Alguém de vocês é dono daquela L200 Rosa lá? Não. Não. É que eu fiz uma compra de dois milhões e meio pro cara lá e ele sumiu. Hum, passou até... Não, não, ainda não paguei. Ah, tá, que bom. Ah, você tá passando o pé nos caras. Não, não, nem recebi. Por quê? Você queria comprar um L200? Não. Eu já tenho. Ah, você é milionária, né? Você... Sim, sim. Eu queria comprar um carregamento. Nossa. Não, não. Faz uns trabalhinhos sujos, tá ligado? Eu mesmo faço minha própria segurança. Eu tô ligado. A gente tá sabendo aí do que tá acontecendo. Ultimamente, só se for pra matar uns rapazes aí. Matar e jogar lá de cima do monte de chile. Aí sim, é mole. Caralho, que sapatinho zique, hein, ó. Gostou? Tiro Lirus. Tiro Lirus, né? Isso. Olha o Samu, olha o Samu. Uhum. É difícil. Diz que é pra você dar um toque lá no radinho. Ixi, mas como é que eu dou um toque no radinho dele? Eu posso fazer outro tipo de toque, senão. Logo, hein? De novo. Ele já gosta desse tipo de toquinho, sabe? Aí você tá dando toquinho, ele vai se apaixonar. Você tem o número dele ou não? Não. Mandei aqui uma mensagem falando de LAMB, ele vai ficar bravo. Juro que eu entendi, eu tô quase desculpa. Eu entendi de LAMB. Ele que é o dono da L200 lá? Eu acho que eu vou pro meu apartamento. Já chegou a minha hora. Oxe, por que tem uns loucos lá em cima do carro? Por que você vai dar pra trás agora? Que falta de educação minha, eu esqueci de agradecer. Obrigado, viu, gente? Tchau. Tchau, tiro Lirus. É nóis. Que isso, tem gente morrendo ali. Que isso, tem gente morrendo. Pronto, já deu. Que isso, Laurinha, você tá morrendo. O trabalho tá pronto. E aí, que eu faço? Não se bate em mulher, tu não aprendeu, é isso, não? Os Power Rangers, caralho, os Power Rangers. Quer que mata ele, ou Laurinha? Não se bate em... Quero, por gentileza. Pode matar, pode matar, pode matar. Seu covarde, idiota. Não se bate em mulher, ouviu? Ele tem que atravessar a rua. Ô, macaco, dá um jeito aí, ó. Aqui, ó, agredindo mulher de rosa, hein? Eu já mato. Eu agredi em mulher. Ela me agrediu antes. É mentira, eu não agredi antes, não. Eu agredi sim. Eu de rosa, ele tava agredindo a menina aqui, ó. Fiquei até sabendo que quebrou o ouvido da minha Ferrari lá na concessionária lá. Ela me agrediu antes. Você tá batendo a mulé, você é louco? Não, eu tô não, ela me agrediu antes. Batou a mulé, esse negócio. Cadê a Maria da Penha? Quebrou até o ouvido da minha Ferrari. Quebrou até o ouvido da minha Ferrari, ó. Maria da Penha, chega aqui. Não. Que Maria da Penha. Nossa, se fodeu, eu tomou orgulho. Aqui é a Maria da Penha aqui, ó. Pega ele, pega ele. A Maria da Penha tá caindo aqui, ó. Pega ele lá, Maria da Penha. Que isso, meu pai? Então, o rapaz ali, eu fiz um negócio com ele, só que ele sumiu. Eu vou perguntar pro macaco. Aqui é o macaco. Macaco. O macaco não tá agora nem em pé? Ih, morreu. O cara ali da L200 veio falar comigo lá do aquele carregamento lá e tal. Já pagou? Não, ele sumiu. Eu queria fazer o pagamento agora, entendeu? Aí eu queria ver se tem o número dele. Olha o borracho aqui, hein, Marshmallow? Hã? Everybody on me. Everybody on me. Ô, Laurinha. Hã? Você deveria fazer uma reclamação pro prefeito, porque não tenho preto pra vocês e depois eu faço igual a Natasha, anda assim, ó. Eu acho injusto mesmo. Anda assim como? Eu não tô em serviço, não. Ah, você saiu? Mas você deveria... Eu só tava modificando o carro pra minha irmã que eu dei pra ela de presente. Vocês deveriam fazer um protesto, porque deveria ter preto pra vocês também. Não, mas o negócio é isso aí, eu acho que em toda cidade não tem o preto pra menina. Então eu acho que isso é do próprio... Que preto? O cinto de mecânico, o cinto... Ai, o macaco. Graças a Deus. Aí, a Coruja pegou, a Coruja pegou. Aí, ó, pegou. Ali, ó. Aqui, ó. Pega aí, Maria da Penha. Bate nele. Não, mas ela não bateu antes. Ai, que mentira! Mentira! Bate ele lá! Voa com ele, Coruja. Solta ele lá de cima. Ih! Lá em cima do prédio morreu. Boa, Coruja. Não foi o que batimos, né, então? Me mata! Ô, louco! Ô, louco! Cala a boca, viu? Cala a boca! Cala a boca! Olha, Laurinha, você entrou na frente. Oxi! E aí, doidão? Tô tentando pegar a tia aqui. Não sei se dá pra pegar. Dá, não. Qual que é teu nome, padrinho? O meu? É Kleber. Para de vincir, cara. É, eu sou o Kleber, pô. Depende aí. Eu tinha feito... Você conhece o mano daquela 200 rosas ali? Não. É um outro maluco que... É... Vende arma. O meu parceiro Rubens aí comprou uma quantidade de 2 milhões dele. Só que ele fez pra mim e falou que ia me entregar e ele sumiu. Aí, se tiver 2 milhões aí pra vender pra mim... 2 milhões do quê? Você quer vender? Quer arracar? Ah, depende. 1 milhãozinho. Quantas? Eu queria umas 6, 5 e 7 e umas 5 AK. Ah, eu consigo pra tu agora. Agora. Vira o tiro. Agora. Tu virou o quê? Só a série de 3.0. Como assim que eu virei? Tu entrou pra prefeitura? Não, sou lenhador. Não, é que... Na igreja ele saiu de juiz, aí eu queria saber quem é agora. E aquele ali virou boiola. Ah, ele sempre foi. Aquele ali sempre foi. Olha lá, olha lá, olha como ele vinha lá. Não é o nome de Deus, não é? Esse é o tiroleiro. E aí? A gente tava falando que você é trabalhador aqui. Ah, entendi, pô. É isso aí. Oi, Laurinha, meu amor. Tá ouvindo o quê aí? Assumiu agora, ô, tiroleiros? O quê? Assumiu namoro, pô? Ah, sempre foi. Só que ela me trai, aí eu sou corno. Vixe. Aí é bel. Como dizia a lenda, como dizia a lenda. Tiroleiros, por que você é tão feio? Nossa, jogou na sua cara. Vamos ali pro outro lado da rua ver quem é feio? O negócio é que eu não tenho arma e tu tem. Aí tu usa isso como se fosse o ar. Sim, lógico, você tá falando merda. E se você quiser eu te dou uma arma e daí eu te mato. Ó, tô morrendo de medo. Tô covardia. Vou usar arma pra tudo. Mas você tá pedindo pra morrer? Nem usando o porte eu vou usar assim. Mas eu não tenho porte. Então, tu usa pra outro jeito. Eu também quero usar pra outro jeito. Não tem dinheiro pra comprar. Mas você fica me provocando. Eu falei, se você tramasse mais alguma... Então vai, tira. Alguém quer esse menino aqui? Tão me ligando. Não, pode matar. Alô? Pode, pai. Só não me finaliza. Oi, meu filho. Tudo bem? Tudo. Oi, onde você tá? Tô na praça. Tá, tô indo aí. Tá bom? Tá. Tchau, tchau. Ô, Laurinha, tô vazando. O neném tá vindo aí. Tchau. O fogo tá vindo aí. Onde tá vindo? Percebeu que é sempre assim, velho? É a segunda vez que acontece. O que que cê tá chorando? Cada 100 muni é 10k. E de AK, quantos AK você tem lá? Eu tenho umas 6. É, faz 1 milhão e 500 e daí me dá os 10 mil de munição de coisa. Daí fecha 1 milhão e 500. É isso? Eu tô certo? 1 milhão e 500. Calma aí, deixa eu conferir. As balas. Você acha quanto tempo vai demorar, mais ou menos? Olha, agora são... Que horas, João? Agora são 3 da manhã. Eu espero que às 6 da manhã eu consiga te dar tudo já. É o seguinte, me dá o que tu tem, aí amanhã eu pego o resto. Eu te pago o que você me passou e amanhã eu pego o resto. Eu acho que 5 e 7, eu não tenho bala, entendeu? Ah, meu, me dá o que tu tem. Eu vou levar o que tu tem. Eu te dou as AK e as 5. Me dá o que tu tem lá, a gente faz o preço certo. Aí amanhã você faz o que tá faltando e eu pego com tu. Tá, tá, tá. Eu te dou... Então amanhã eu te dou as balas e a Uzi. Entendeu? Fechou. Fechou. Me manda a localização que eu vou lá buscar. Olá. Tranquilo. Olá. Ô, Dilan. Oi. Você chegou pra mulher falando que ela queria me matar? Você é louco? Não, eu perguntei se ela queria te matar. Mano, mas você não chega pra mulher assim e fala, você quer matar minha mãe? É minha mãe, pô. Ah, meu Deus, velho. Ela nem me conhece direito. Ô, moça, você sabe o que seu filho faz? Ele é louco da cabeça. Não, mas você sabe o que ele faz, fabrica? O que ele faz? Você não contou pra sua mãe? Calma aí, cara. Ele fabrica brinquedo? Não, ele tá me vendendo AK e Five Seven aqui agora. É, eu sei, eu sei. Ah, então... Brinquedinho, pô. Aí, Marcos, manda a localização pra mim que eu vou lá daí. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou pegar... Vou lá puxar minha caminhonete. Tá bom, tá bom. Você acha que 100 quilos dá? Tá, vou buscar as coisas lá e... E te manda a lock. Oh! Oxi! Oi? Jesus brotou, Jesus brotou! Aonde? Ali na frente, atrapela! Ih, é de verdade! Tá de frente com aquele carro ali, ó. Que isso? Bateu de frente com a moto lá, Laurinha. Lá, 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 lá. Aqui, ó. Acho que é o Zezinho. O Zezinho morreu. Zezinho só morre. Zezinho, você não acha que eu tô morrendo? Não, agora que eu peguei o número da Clary, ela vai vim. Oi? Uuuuuh! Ô, moça, que pena que eu tenho de você, viu? Eu. Esse louco aqui veio na contramão e bateu de frente com uma Lamborghini e acabou falecendo. Falecendo? Não, mas o céu. Ele é meio... Meio, meio, meio... Meio, meio... Ih, azedou pro seu pé, Zezinho. Bate nele, bate nele, bate nele. A menina, ela disse que vai chamar Jesus pra dar um jeito no Zezinho. Por quê? Porque assim que eu ia pegar a moto do Zezinho, ela só tá tudo esfumacenta. Esconde no estacionamento ali, Laurinha. Hã? Vira pra direita, vira pra direita. É. Olha o Zezinho quase morrendo de novo. Aí, ó. Bora, bora, bora. Chegou! Chegou! Vai ser carregamento de quê? De meta? Não. A meta a gente fabrica. Ah, é de arma? É. Tá hora! Uhul! Um milhão e meio em arma. Onze, na verdade. Ah, AK custa duzentos mil, Laurinha. O cara queria me dar uma AK, acredita? Se ele devia ter pegado. Olha que eu fui. Vamos lá, que ele deve estar esperando. Nossa, tinha que ter tirado meu cinto, né? E aí, meu chegado? Opa! E aí? Tranquila? Tá na mão aí? Tá na mão. O que vai ficar faltando, que a gente conversou? Use as balas e as balas dessas armas e as que eu comprei ainda. É, é. Aí fica aquele valor, daí amanhã a gente acerta o resto, né? Aí, na mão? Na mão, na mão. Olha, meu chegado. Quando der lá, só manda um. Um salve aqui, né? Cola aí. Tá. Tamo junto. Tá beleza. Seis pistolas e 4K. Só não tem munição. Tranquilo. Imaginário. Ah, é que tá fraco o carregamento lá. O cara tá sem as munição. Tirar as máscaras, né? Porque não pode. E aí, Laurinha? Como é que tá se sentindo? É... Tô bem. E aí, o que que achou do nosso carregamento? Top. Top da balada. Achei que ia ser mais tenso? Não, de boa, de boa. O problema é se não a polícia parar a gente. Para não. Aí lascou. Só a gente não fazer nada de errado. É, a gente acabou de passar por... Por... O Vinewood. Você conhece Vinewood? Vou lá te mostrar. É ali onde são produzidos os filmes. Aqui são todos os sets de gravação. Olha os camarinhos aqui, ó. Entendi, entendi. Da hora, esse moto. Aí aqui tem os sets de gravações. Saquei. Da hora. Legal, né? E aí, gostou da habilidade? Gostei. Tá dominando a... A McLaren. Isso aqui é uma L200. Mas aí, Laurinha. Tá na mão. Obrigada, viu? Adorei participar dos seus crimes. Valeu. É, eu tô de cinto. Não, Laurinha. Tá tudo bem, hein? Tá. Ai, ai. Mas é isso, galera. Combinamos aí um milhão e meio. O cara não levou tudo, mas acredito que vai levar. E espero que leve mesmo, né? Essa é a ideia. Agora, tá violado. Tamo maquinado. E nós vamos fazer os negócios, tá ligado? E é isso. Se você gostou, bora deixar aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou despedir de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Minha noite. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau. 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 Tchau.